Oi, oi gente! Já tem um tempinho, né, que aconteceu o Dia das Mães, mas com tudo que aconteceu eu não tava me sentindo muito legal de vir aqui falar com vocês pra explicar um pouquinho sobre o Dia das Mães e mostrar aonde eu levei minha mãe. Então agora que eu me senti mais à vontade, tô aqui, a gente tava naquele mix de não queremos fazer nada ou queremos fazer alguma coisa pra distrair, né, e enfim, tinha sido muito recente. Meu pai faleceu uma semana antes do Dia das Mães, praticamente, mas mesmo assim eu resolvi levar minha mãe pra um hotel aqui no Rio mesmo, dentro da cidade, só que um pouquinho longe da nossa casa, pra que a gente sentisse que a gente tava viajando, mas sem precisar de todo aquele movimento de ver passagem, arrumar mala e ficar dias fora. A gente escolheu ir pro C Design Hotel, que fica no Recreio, na Praia do Recreio, bem de frente pra praia ali. É um hotel que, assim, não é 100% o meu estilo, mas eu gostei de conhecer. É um hotel que atendeu bem as nossas expectativas, no sentido de a gente tava sem expectativas, então foi legal. A gente passou uma noite só lá, tá? O quarto é muito bom e tem uma área em cima também do rooftop que é muito boa. A gastronomia lá também é interessante. Então eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês um pouquinho da nossa hospedagem lá de Dia das Mães. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder. Inclusive, achei super legal que eu conheci uma menina lá no rooftop que me chamou, né, veio falar comigo Ah, você que faz vídeo pro YouTube, porque eu assisti o vídeo seu no Sheraton, que é um hotel que fica ali no Leblon, na Avenida Niemeyer. Então ela me reconheceu desse outro vídeo. Inclusive, foi um vídeo que teve bastante visualização, então eu fiquei satisfeita de fazer vídeo lá. Apesar de que quando a gente se hospeda fora, a gente quer curtir, né? Mas mesmo assim eu resolvi gravar pra vocês, especificamente com a minha mãe, nesse fim de semana que eu fui pra esse hotel. Eu não gravei muito falando, coisas assim, mas eu gravei vários takes pra depois juntar e fazer um vídeo legal aqui pra vocês com dica de hospedagem, então dessa vez lá no recreio, porque eu nunca tinha me hospedado lá, nunca tinha ficado lá, nunca tinha visto nenhum hotel lá. Então foi a primeira vez, foi uma coisa nova e então fica aí a dica pra vocês que querem ir pro outro lado da cidade, porque a maioria das dicas que eu dou de hotel daqui no Rio são na Zona Sul, né? E vocês vão conhecer uma parte interessante que é ali o pontal, é uma praia bonita, a cor da água linda. O hotel tem, inclusive, um acesso pra praia que você pode usar as cadeiras deles lá. Mas é isso, não é um hotel muito parecido com o que vocês veem aqui, mas é um hotel novo, é super limpinho, o quarto maravilhoso. A gente ficou de fundos, né? Então a gente não tinha vista exatamente pra praia, a gente via mais a parte de dentro, né? Da barra ali, mas de qualquer forma era uma vista bem ampla. E a gente ficou no oitavo ou nono andar, que já era lá em cima, então tinha uma vista bem legal da cidade. E a gente só saiu mesmo pra andar pela praia, pra ir à praia, o tempo não tava muito bom. A gente não ficou passeando pelo bairro, entendeu? Mas a gente andou pela orla bastante, é de frente pra praia, né? Então só descer, a gente fez uma boa caminhada tanto no sábado quanto no domingo. E a gente fez sauna também, tava ótima sauna. O hotel tem academia, mas acabei não indo, uma noite só não vale a pena, né? A gente perdeu tempo na academia. Se eu tivesse ficado mais, eu teria ido, mas não foi o caso. E a gente jantou no próprio hotel. Lá eles têm música ao vivo, não é uma coisa que eu gosto muito. E eles têm um buffet e também se pode pedir a la carte. A gente resolveu pedir a la carte. O prato era super bem servido, a gente conseguiu dividir. E depois a gente deitou e dormiu, porque a gente tava muito cansada. A gente tinha ido de um batidão. Na sexta-feira tinha sido a missa de sétimo dia, então a gente já foi pra lá no sábado. Mas enfim, fiquem aí então com o dia das mães. Oi, oi gente, bom dia. Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal, a mais um vlog. Hoje é domingo, dia das mães. E depois de tudo que aconteceu, eu resolvi vir com a minha mãe aqui pra um hotel. No recreio, chamado C-Design. E a gente tá aqui desde ontem, já dormiu. Mas eu queria gravar então um vlog hoje, mostrando um pouquinho do hotel pra vocês. Pra quem não conhece ainda, a vista daqui é maravilhosa. E é isso, vamos lá começar então o dia aqui. Na verdade a gente já deu uma caminhada. E agora a gente tá se arrumando pra tomar café da manhã. E espero que vocês gostem daqui então. Vou mostrar um pouquinho do quarto. Olha, então aqui tá o quarto. Não reparem, tá um pouquinho bagunçado. Mas só pra mostrar pra vocês como o hotel é novinho. Olha, tudo limpinho, tudo branquinho. Eu adorei esse estilo daqui do hotel, né. Tem um chuveiro bom. Aqui no banheiro. Eles dão também os kitzinhos de shampoo, condicionador. Tem um bom armário aqui também pra guardar bastante coisa. Aqui tem algumas coisinhas de comidinhas, né. Frigo bar com alguns itens também. A gente tem aqui a cama. Tá vendo? Tá bagunçada, né. Porque a gente já levantou. E olha que legal que eles deram. Uma rosa pelo dia das mães. Eu acabei de pegar na recepção. E vou levar pra minha mãe que tá lá em cima. No rooftop do hotel. Aí a gente tem também televisão. Tem aqui um livro, né. Do Rio com dicas de passeios. E tudo mais. E temos uma varandinha também super legal. Só que a gente não tá no quarto com vista pro mar, né. A gente tá no quarto de fundos. Então a vista é realmente pro bairro, pra cidade. Mas dá pra ver bastante coisa daqui. E a gente tem também... Olha que legal. A gente chegou e foi recepcionado com esse quadrinho. Escrito Feliz Dia das Mães. E com a assinatura de vários dos funcionários daqui. Além dos bombonzinhos. Esse aqui não que eu trouxe. Mas eles deixaram também quatro bombons pra gente. E a cama, gente, é maravilhosa. Super gostosa, super confortável. De casal, né. Mas eles tem também camas... Quartos com camas separadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui, então, tem um espelho de corpo inteiro. O chato é só que tem que ficar com essa pulseirinha, tá vendo? Eu não gosto disso. E ainda tô tentando me acostumar com esse cabelo curtinho. Mas eu acho que tá legal, né. E o meu look de hoje, olha, o biquíni é borona. Tô com essa... Com esse lenço pariô da aragem. E esse chinelinho. Que é da Dress 2. E agora é isso. Eu vou lá pro rooftop. Então eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho pra vocês. Elevador que tem pintor. Ali está a mamãe. E aqui está a rosa pra ela. E aqui está a rosa pra ela. Prontinho, voltamos da piscina. Tava uma delícia lá. O sol veio. A gente chegou aqui, tava nublado. Mas agora saiu um solão. E eu queria mostrar pra vocês que agora a gente vai pra praia. Vai ficar um pouquinho ali, com o pé na areia e tal. E eu vou levar esse livro aqui, que é o livro que eu escolhi trazer pra ler, né. Que eu ainda não li, não comecei. Mas é do Deepak Chopra. E eu adoro ler os livros dele. Então esse aqui se chama O Poder da Consciência. Respostas para os maiores desafios da vida. Adoro esse tipo de livro. Depois eu conto pra vocês o que eu achei. E tô aproveitando pra mostrar pra vocês também esse caderninho aqui que eu comprei. Pra dar de presente pra minha mãe no dia das mães. Com histórias da infância. Enfim, lembranças mesmo. Tem espaço pra colocar foto. Vou mostrar mais um pouquinho também. Porque pode ser que vocês se interessem. Olha gente, ele vem escrito assim. Para minha mãe. E aí você coloca o nome da sua mãe. Eu coloquei a fotinho dela. E aí você vai respondendo várias perguntinhas assim. E também tem um espaço que... Com frases, olha. Do amor materno. Aqui, por exemplo. As melhores mães também passam por dificuldades. Mas não desistem nunca. É bonitinho, né? Eu coloquei a caneta aqui pra terminar de escrever. E coloquei também algumas fotos. Algumas lembranças e coisas assim. Aí é isso. Fica a dica aí de presente. Já vai ter passado o dia das mães. Mas sempre vai. Você pode fazer pra uma outra data também. Pro aniversário da sua mãe. Enfim, não precisa ser necessariamente no dia das mães. Então a gente conseguiu fazer o late check-out. A gente vai sair às duas da tarde. São meio-dia agora. Meio-dia e pouquinho. A gente vem no quarto. Seria o horário de ir embora, né? Mas a gente conseguiu mais duas horinhas. Então a gente vai pra praia agora. O próprio hotel tem um espaço lá na praia. Com cadeiras, guarda-sol e tudo mais. Então a gente vai ficar uma horinha lá. Depois a gente volta, arruma as coisas. Toma um banho. E vai pra casa. Mas tá sendo ótima a hospedagem aqui. É bom pra gente respirar, né? Novos ares, novas paisagens. A gente fez uma caminhada hoje mais cedo também. Até a praia do Pontal, até o final. Então foi super gostoso. Porque a gente viu paisagens diferentes do que a gente já tá acostumado. E é isso. Vamos lá pra praia agora. E é isso. Não, tchau, gente. Gostou da hospedagem? Muito. Foi ótimo. Bom, até enquanto hoje. Porque eu não gostei. Hora de ir embora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos próximos eu vou tentar trazer mais vlogs aqui pra vocês. Como eu já comentei, eu quero fazer mais vídeos aqui no canal. Então essa é a minha meta a partir de agora. A vida é nova. Vamos em frente. E espero que vocês estejam gostando também. Que vocês gostem dessa nova fase. E das coisas que eu tô preparando aqui pra vocês. Beijocas. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma